Três luvas pra você nocautear em campeonatos e competições. Luvas mais duras, luvas mais firmes, realmente pra você conseguir nocautear o teu oponente nos campeonatos. Quer conhecer quais são essas três luvas? Então vem comigo! Salve, cara! Aqui, Moai. Eu sou o treinador Will Vieira. Seja muito bem-vindo à Fightness. Eu tenho mais de 15 anos de experiência dentro do Muay Thai e trago gratuitamente aqui no YouTube três vídeos por semana compartilhando um pouco desse conhecimento que a gente vem adquirindo no passado dos anos. Então, aqui no canal você encontra diversos vídeos de dicas de treino, equipamentos, reviews, análises, reacts, tudo que você imaginar pra você que quer lutar, pra você que é um lutador ou pra você que só é um praticante e quer aprender um pouco mais sobre o esporte de combate, aqui no canal é o canal certo pra você. Nesse vídeo eu vou te apresentar três opções de luvas pra você nocautear os teus adversários nos campeonatos. Já adianto que as luvas faladas nesse vídeo eu não recomendo pra você utilizar em sparring na academia. Por que, professor, que tu não recomenda pra mim utilizar em sparring na academia? Porque o seu colega de treino ele não é teu adversário. E o nosso objetivo não deve ser nocautear o nosso colega de treino, e sim que ele esteja com a sua integridade física totalmente preservada pra que você consiga ter um colega de treino pra treinar no dia seguinte. É lógico que, se você vai competir, você precisa treinar com um cara duro ou você, que vai competir, precisa treinar com uma menina dura, tá? Essas luvas servem tanto pra meninos quanto pra meninas, sem nenhum tipo de problema. Primeira opção de luva muito conhecida, uma luva muito dura, muito rígida, que realmente vai machucar, vai nocautear o teu adversário, MKS Prospect. Vai estar passando a fotinha dela aqui do lado pra vocês, tá? A MKS Prospect, eu já tenho review no canal, já tenho análise, ela é uma luva bem dura, que serve muito pros treinos do dia a dia também, e ela é uma luva que serve pra você utilizar em campeonatos, por ela ser dura, por ela ser mais firme, ela vai estar nocauteando com certeza o teu adversário. A tua mão vai entrar muito mais dura, muito mais firme, porque é uma luva dura, é uma luva rígida, é uma luva firme. Lembrando que na descrição aqui do vídeo tem todos os links pra você comprar essas luvas, adquirir essas luvas, tem luva com cupom de desconto também, então nunca saia do vídeo sem conferir a descrição. Segunda opção de luva, que foi repaginada agora recentemente, que foi refeita, reformulada agora recentemente, então talvez o link que eu vou deixar na descrição já é do modelo novo, mas fique atento, porque tem o modelo antigo, que ela já é um pouco mais macia, é firme também, mas é um pouco mais macia, e o nosso objetivo com esse vídeo é luva pra nocautear os teus adversários. Então a Pulser modelo Adoma ou modelo Pro também é uma luva bem firme, fiz review recentemente aqui no canal, e ela serve muito pra você ter mais punch, por exemplo, você é um pouco mais fraco, ou pra você que é mais forte e tem força, ela vai te dar bastante força, porque também a espuma dela é semelhante à MKS Prospect, uma espuma mais dura, uma espuma mais firme, que vai estar transferindo mais esse impacto no teu adversário. A MKS Prospect e a Pulser Adoma ou a Pulser Pro, a Pulser eu estou mencionando a Pulser modelo Adoma em PU, e a Pulser modelo Pro em PU, elas têm a versão em couro e elas têm a versão em microfibra, o que muda é a capa de revestimento externo, tá? Só porque a que a gente testou que realmente é firme, realmente é dura, é a luva em PU, tá? Então, a luva Pulser em PU, que é a mais barata, é a nova versão, então não é a versão antiga, é a versão nova que eles fizeram agora, é bem dura, é bem firme, pra você não comprar errado, na descrição do vídeo vai estar o link ali pra você, tá certo? E, primeiro lugar, tá? A melhor luva, na minha opinião, pra campeonato, competição, é a Máximo Intermediária. Por que não a Profissional? Porque a Profissional, ela é um pouco mais macia, ela serve muito mais pra você fazer sparring, pra você utilizar na academia. A Intermediária e até mesmo a Classic ou a MXM, a linha de entrada e a luva Intermediária, elas têm uma espuma um pouco mais dura também, um pouco mais rígida. E essa espuma mais rígida, pra quem quer nocautear, pra quem quer lutar, ela é mais interessante do que uma espuma mais macia, porque ela vai dar uma transferência maior de impacto na hora que você deferir o seu golpe. Então, a Máximo Intermediária ou a Máximo Classic, New Classic, vão servir muito bem pra campeonatos e competições, tá? Porque elas realmente são mais duras. Podem ser utilizadas em sparring mais leves, mas é lógico que vai muito da tua consciência de com quem você está treinando, tá? Às vezes o cara fala assim, ah, não usa a luva tal pra fazer sparring, mas na tua academia, a galera já está acostumada com esse tipo de equipamento. Já é uma galera que compete há muito tempo, já é uma galera que está acostumada a receber impacto, mas mesmo assim, a arte marcial é muito danosa, o esporte de combate é muito danoso pra tua saúde, tá? Então, você ficar tomando, tomando, tomando impacto muito forte durante muito tempo vai te causar problemas lá no futuro. Então, o que a gente pode prevenir na academia, a gente previne sempre luvas de sparring, a gente sempre recomenda luvas um pouco mais macias, mas em campeonatos, competições, o nosso objetivo não é fazer carinho no coleguinha, o nosso objetivo realmente é nocautear, ganhar a luta o quanto antes, porque ali, se você ganhar o quanto antes, você tecnicamente luta menos e tecnicamente se lesiona menos também. Então, esses três modelos de luva, a luva MKS Prospect, uma luva muito dura, muito firme, boa pra competições, a luva Pulser, modelo em PU, a Doma ou Pro, tá? Então, quando você encontrar, vai estar ali Pulser PU, modelo a Doma ou modelo Pro, as duas são excelentes também pra competições e campeonatos. E, em primeiro lugar pra mim, a Maximum, tanto o modelo Classic, quanto o modelo New Classic, a MXM, ou as luvas intermediárias, que também tem uma espuma mais dura, uma espuma mais rígida, causa uma transferência de impacto maior do que uma luva mais macia, tá? Lembrando que essas luvas também você pode utilizar nos seus treinos, no dia a dia. O problema é que nem todos os campeonatos autorizam você levar a tua luva, né? Eu não sei, a gente aqui fala pro Brasil inteiro, então, diversos campeonatos, eles têm as luvas próprias dele, mas se você pode levar a tua luva, né? Se é um campeonato que você pode levar uma luva, em comum acordo com o teu adversário, essas três modelos de luva, pra mim, são excelentes pra esse propósito. Tanto pra você treinar na academia, quanto pra você nocautear realmente os teus adversários no ringue. O melhor de tudo, é que a Maximum a gente ainda tem desconto, tá? Então, não sai do vídeo nunca sem conferir aqui na descrição. Tudo que a gente bota de link ali são links que eu realmente, eu vou atrás, eu acho, eu boto ali os links pra vocês, de lojas que eu conheço, que eu recomendo pra vocês, e algumas ainda tem pão de desconto, como é o caso da Maximum, como a gente tem o caso da Vegarby também. Então, são coisas que eu realmente recomendo pra vocês, e os links que estão aqui na descrição são links realmente garimpados por mim, que eu trago, que tenho certeza que vai chegar certinho na tua casa, que é produto original, tudo nos conformes, beleza? Então, sempre confere aqui na descrição, nunca sai do vídeo, sempre conferir a descrição do vídeo, que eu garanto pra você que vai te ajudar bastante na hora de você comprar um produto original, um produto de qualidade. Galera, na tela aqui já estão passando outras opções de vídeos, quer conhecer um pouco mais sobre essas luvas que eu falei? Clica aqui que tem review dela no canal, tanto a MKS, quanto a Pulser, quanto a intermediária da Max, a Classic da Max, todas elas têm review no canal, e vai estar passando aqui na tela pra você, então antes de você comprar, confere os reviews aqui. Hoje eu vou ficando por aqui, saiba de cá, e eu fui!